Às vezes, na última hora, o cliente muda o projeto e nós temos que fazer algumas alterações. Isso complica demais o trabalho. Por mais que tudo já tenha sido definido, tenha sido ajustado com o cliente, olha o que pode acontecer. Nesse momento, o quadro está sofrendo uma grande alteração. Parece que está tudo bagunçado, né? E assusta um pouquinho. Mas ao colocar uma calha plástica aqui, fazer o acabamento, você vai ver como que isso vai ficar legal. Mas dá trabalho. Algo que já estava pronto, estava totalmente acabado, devido a uma mudança do cliente, nós temos que alterar o layout e alterar algumas ligações. Mas a importância de ter todos os cabos identificados nos garante o quê? Uma facilidade na alteração. Então, ter o projeto bem feito, bem dimensionado, toda a marcação, vai garantir a facilidade na hora de efetuar uma manutenção no quadro elétrico.